Humildade é a palavra pra aqueles que é verdadeiro Tamo junto de copo, mas além temos parceiro Mas é leal, segue a ética do primeiro Neguinho de favela pros coxinhos Sou suspeito, nós pagou veneno Mas manteve de pé E a única estrutura que eu precisei foi minha fé Levando em mente o que é e o que não é Mas hoje você desacreditou do menor favelado Salve, salve família, caprado na voz Bora que bora pra mais um dia na luta Junto com vocês Maravilhosos Inscritos aí, amigos do canal Brothers Estamos aqui na Água Chata Sei lá, o que é isso aqui Acabei de sair do Parque Piratininga Aquele barulho, né? Piratininga, Itacaxetuba Essa daqui, ó Estrada deu um sucesso Agora entremos aqui E... Ó o... Top Agora vamos fazer o seguinte Hoje o dia tá cheio, lotado Hoje o dia de serviços Vou mostrar pra vocês o meu itinerário hoje O meu itinerário hoje vai ser o seguinte Eu deixei minha esposa ali pra minha filha tomar a terceira dose da vacina Calma aí que eu já volto Bora família Já passei ali numa empresa Em Guarulhos Na Nova Galvão Fiz uma coleta Agora tô aqui no trânsito da Marginal O Tietê Sextou Não é sexta-feira que vocês queriam ir? Sextou, ó, bebê Estamos aqui E daqui a pouco ali Tô indo ali no sol Da Inajar O Otanço que tá lá Vou lá no sol da Inajar Fazer um embarque E uma coleta Aí eu tenho uma... Coleta lá Dos lados da... De Congonhas Duas na realidade E depois eu vou pra Poá De Poá Eu tenho que ir pra Itapevi Tá meio fora de rota assim Mas não é porque É questão de que Esteja errado ou não tá certo É que infelizmente Hoje o itinerário vai ter que ser assim Por prioridades Entendeu? Por questão de prioridades Vai ter que ser assim Mas tá bom Marginal tá fogo hoje, hein? Esses radarzinhos aqui Da Marginal tem que tomar cuidado Uma vez eu vim desligado da vida Passei nesse aqui a 70 Logo que chegou a multa Pra mim lá Né? Chegou logo a multinha Lá pra mim Aí bora que bora Vamos que vamos Daqui a pouco chegou na sol Vai uns 40 minutos Eu acho, hein? Dependendo desse trânsito Da Marginal aqui Por aí Mas vamos acelerar, família Tamo junto Aí, família Chegamos aqui na lata Vamos tomar aqui na lata Esperando pra poder Carregar aqui Né? E ali na sol Fazer o carinho Bora Tá muito aqui, ó Bora, família Tamo indo aqui pra Ayrton Senna Estamos na Marginal Indo pra Ayrton Senna Vamos pra Poá agora Fiz a coleta Fiz a coleta lá na Agen Na Sol E na Latam Com Goiás E agora já tô aqui Na Marginal É, em Bicado Direcionado Lá pra Poá Tô conseguindo Colocar o celular No suporte No suporte Porque Eu tirei ele pra dar uma arrumada E ainda não fiz a cola dele de novo Mas tamo aqui Ayrton Senna O palco no momento Vamos lá Perto do centro de Poá Vou ler, hein? Longe Mas tá bom Vamos chegar por volta da 1h15 Chama, família Estamos aqui Sentido Poá Saímos de Itacoá Passamos perto do shopping Susano Aí temos aqui na aceleração Ali pra Poá Positivo Na proteção divina Do nosso poderoso Senhor Jesus Cristo Chama Ó o rodanel ali em cima Tudo rodanel ali Rodanel Mário Covas Vai, bonzão Pelo acostamento mesmo Eita Pra ele Ave Maria Então bora, família Vou acelerar aqui Daqui uns 10 minutos Devo estar pelo cliente lá Positividade Daquele jeito Daquele modelo Qualquer parecer Aí eu chamo vocês Sejam bem-vindos Tão esse drama Minha de Poá Poá Chama Chama, filho Chama na realidade Da expectativa Ave Maria Você é da doida Família Saí de lá de Poá Né Fiz a entrega lá em Poá Aí vim aqui Na Nova Galvão De novo Fazer uma coleta aqui Né Na realidade eu vim trocar Uma carga que foi errada Por isso tem que olhar As cargas Olha Olha Não vai na confiança não O rapaz Embalou na minha frente lá Colocou as As etiquetas Tudo bonitinha E eu fui na confiança dele Ó Me lasquei Aí fiz o embarque Tive que voltar aqui Tudo bem Eu tô ganhando Mas Mesmo assim Não é legal Acontecer essas coisas Né Mas bora pra cima Fazer o que A vida é assim Agora eu vou passar ali no posto Vou dar uma abastecida no carro Vou assentecer acho que 50 conto E bora pra cima Daquele jeito Daquele modelo Que eles piquem Ó Tem um posto Boxster ali Novo Novo Posto não existia E colocaram esse posto lá Fizeram Os do Funk é novo É zero Daí eu vou Vou passar nele Vou ver se eu compro um Monster Não é que eu comi alguma coisa Hoje de manhãzinha Hoje de manhã Eu já comi alguma coisa Porque Eu sabia É de lei Que eu vou fazer esse serviço aqui E vai dar B Ó É de lei Que é a comunidadezinha Do Jardim Cabo Sul Vamos lá Top Pessoal Ninguém mexe aqui Graças a Deus Todo mundo de boa Pela ordem Os caras fazem os corre deles Aí não enche o saco de ninguém Isso é bom Então bora Partiu Agora Itapevi Positivo Bora família Bora que bora Vamos que vamos Tô aqui Não aguardo Não amigo chegar Porque nós vamos dividir a carga Né Vamos dividir a carga Tem muita coisa no meu carro Aí tô esperando ele chegar aqui Pra mim poder Sai Ele vai chegar mais tarde Vamos sair com a escolta Daquele modelo O carro tá até a tampa de carga Vocês vê Até a tampa Daquele modelo Daquele jeito Bora família Meu resgate Tá chegando aqui Já Graças a Deus Meu Deus Ó que caranga Top Tá louco Meu resgate Tá chegando aqui Já pra poder A gente efetuar o carregamento E Vou passar umas cargas Pro carro dele Vou ficar com 61 cargas No meu carro Nós vamos sair daqui Rastrear o carro dele Fazer o checklist Um abraço Olá família Carro barrotado Chegou o meu A minha espera aqui Glória a Deus Tá vindo o homem Rapaz Hoje o dia vai ser corrido Porque tem até as 10 horas Pra chegar em São Bernardo Do campo Agora ele já encosta aqui Nós já carrega essa carga Aqui Um abraço Eita Belezura Estou bem elections Costas O Bruno Rasta É Então vamos graçar aqui Claro que Corta Aí tá bom Chegou o homem aqui E aí família Agora é só carregar Família já anoiteceu Tô indo aqui Lá atrás tá o Claudio E atrás do Claudio Tá o Escolta Tá seguindo a gente Tô indo de Escolta que a carga é muito Valor alto Mas tá dando tudo certo Graças a Deus Passei umas cargas pra ele E fiquei com uma quantidade de carga aqui no meu carro Agora tamo numa corrida contra o tempo Pra dar tempo de fazer o embarque Na agenda Congonhas São 8 horas 9 minutos Estamos acelerando o carro Agora Castelo Branco é o palco do momento Família 11 horas 44 minutos Tô aqui agora na Dutra Hoje o dia foi punk Hoje o dia foi punk Mas tamo aí na luta Mostrando pra vocês A nossa realidade Como ela é A Prado sempre mostra A real Da situação Agora a Prado tá indo pra casa Graças a Deus Tô na Dutra aqui Perto do Parque Novo Mundo Praticamente E Acelerando pra casa Sem almoço Qual foi que eu não almocei nada Eu comprei dois salgados ali E um Monster Né E tô indo pra casa Cheguei em casa Comer alguma coisa Tomar um banho Comer alguma coisa E deitar Mas Deus abençoa Deus abençoa sempre Tamo junto Família Câmbio Desligo Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve Compartilha pros amigos E ativa o sino Tamo junto E ativa o sino